E aí galera, boa tarde! Vamos iniciar mais um vídeo aí pra vocês hoje Bom galera, hoje eu vou aprontar um negócio aqui Nós temos um fogão daqueles de mesa aí E ele tá parado aqui no sítio aqui Fica pra lá, fica pra cá, você tira de um lado, põe no outro Aí hoje eu vou tá colocando ele em cima de uma mesa aqui Vou colocar ele aqui e largar fixo aqui debaixo da árvore aqui Pra ver se algum dia a gente precisar de fazer alguma coisa aqui fora, gente Só chega aí e já tá pronto do jeito aí Vou tá instalando aqui que ele só fica pra lá e pra cá dentro da casa aí Como diz o outro, não estamos usando ele E tem essa mesa aqui fora aqui, eu vou tá colocando ela aqui em cima Aproveitar que tem a mesa aqui já Vou fazer um corte na madeira aqui, vou instalar ele aqui Vamos ver o que vai dar aí Vou mostrar pra vocês aqui, ó Olha pra vocês verem aí, ó Eu vou tá cortando aqui e colocando ela em cima aí Ele tá aqui, ó É esse fogãozinho aí, ó Aí vamos ver se nós consegue instalar ele Pois qualquer coisa, gente, pra matar, pra abater um frango Precisa esquentar uma água aqui no jeito, aqui perto Tá no jeito, então vamos ver se nós consegue instalar ele E aí Vamos lá. 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 Olha aí, galera. Aqui ele tem uma beiradinha que ele encaixa. Ficou bem legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, gente. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Vamos lá.